No Palmeiras tem um banner gigantesco que a gente coloca lá na sede que diz assim Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras Nossa maior honra é dizer esse bairro como nós construímos O canto mais lindo do mundo, sabe qual é? Chamos Conjunto Palmeiras E se eu achar que o marido do mundo é Paris, Nova Iorque, a Torre do Seriqui, estou lascado É lá que eu vivo, é lá que eu me casei, é lá que eu tenho meus filhos, é lá que eu choro, é lá que eu canto Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo Aconteceu no Palmeiras um fato muito comum de acontecer nas favelas que se urbanizam e a renda não aumenta Que foi que os moradores começaram a vender seus barracos e ir embora para outras favelas Por que isso acontecia? Porque eles não podiam mais pagar as contas Agora chegava conta de água, conta de luz, conta de telefone Olha o tamanho da contradição Passamos 20 anos para construir um bairro e agora a gente podia mais morar no bairro que a gente mesmo construiu E aí nós dissemos, olha, se nós conseguimos criar esse bairro, nós vamos conseguir gerar trabalho, gerar renda Aqui dentro desse bairro, com nossas próprias forças, com nossos próprios moradores Nós inventamos na época uma brincadeira que era do balde furado Qual é o dinheiro que entra aqui nesse bairro? Tem aposentado, quem ganha dinheiro? Tem Então jogava uma bolinha para dentro do balde, tinha dinheiro dos aposentados Tem gente que trabalha, tem gente que trabalha, tem gente que ganha esmota, tem De repente o balde ficava cheio de bolinha, então tinha muito dinheiro entrando A verdade é que ali no Palmeiras já tinha 1 milhão e 200 mil, isso em 10 anos atrás Que eram gastos mensalmente para os moradores Só que quando a gente perguntava onde a gente compra os produtos e qual é a marca Tudo isso era comprado de grandes marcas Então nós dissemos o seguinte, nós vamos criar um programa que vai ser, a grosso modo falando, uma rolha para o balde Cada rolha dessa do balde que eu consegui fechar, cada buraco desse vai ser o dinheiro que fica aqui e gera renda E aí não deu outra Aí em janeiro de 1998, nós criamos, porque nós demos o nome em homenagem ao Palmeiras, de Banco Palmas Nós temos a moeda social, a moeda Palmas, que as famílias pegam essa moeda e compram no comércio do bairro E um comerciante compra de outro comerciante Assim a moeda circula na própria comunidade, fazendo a riqueza ficar aqui no próprio conjunto Palmeiras A lógica é a seguinte, o banco empresta para a produção e empresta para o consumo Se eu conseguir equilibrar produção e consumo no mesmo local, no mesmo território, a gente gera trabalho e renda Qual é a tese central, qual é a certeza do banco comunitário? Não existe território pobre, não existe bairro pobre, não existe município pobre Existem territórios, bairros, municípios que se empobrecem porque perdem suas poupanças locais Qualquer território, qualquer bairro, qualquer localidade é portadora de desenvolvimento econômico Joaquim Melo era um seminarista trabalhando pelos pobres E acabou virando banqueiro Teve que enfrentar o Banco Central do Brasil para criar uma moeda própria E fundar o primeiro banco comunitário do país Esse Banco Palmas, que hoje está em 32 cantos do Brasil, vai se multiplicar muito mais Não surgiu em Harvard, não surgiu na USP, não surgiu na FGV Nada contra todo esse povo, nada contra ninguém Mas surgiu numa favela, nos grotons do Nordeste do Brasil A pobreza não é uma sentença A pobreza não é uma dádiva de Deus, não é uma coisa que não tem jeito Basta que nós possamos aqui produzir, consumir, vender, comercializar um para os outros Se eu faço as pessoas acreditarem nisso, eu consigo o que eu quero